Cara, hoje eu vim jogar o Anime Fighting Simulator, eu acho que assim tá se chamando, né, o jogo, Anime Fighting Simulator X, sei lá, mano. Bom, o que importa é que eu treinei, tipo, bastante. Da última vez que eu vim jogar isso aqui, o Crimson, ele era o cara que tava me ensinando a jogar, tá ligado? Tipo, literalmente, ele me ensinou a jogar algumas coisas. E bom, atualmente, eu quero ver o quão forte ele está. Eu até chamei ele pra vir jogar comigo, porque eu quero ver o quão forte ele está, comparado a... Ah, na verdade, eu posso usar uma coisa. Eu vou ocultar meu poder pra ele não saber quanto que eu tenho de poder. Eu quero que isso seja, tipo, uma surpresa, tá ligado? Pronto. Eu quero muito que seja uma surpresa, porque eu tô com 3.8 milhões, comparado ao que eu tinha antes, que quando eu comecei a jogar, eu tava aí, eu tava com 5 mil, eu tô 10 vezes mais forte, tá ligado? Inclusive, eu liberei alguns poderes da Gura também, alguns não, né? Um poder da Gura, que é o Clutcher Explosivo. Aqui, ó. Da hora, né? É bem forte até. E eu sou o Cuchok. Cara, os poderes da Gura são bem, bem poderosos. E agora eu tô numa missão de pegar, basicamente, 100 mil pontos com espada. E tá assim o meu status atual, ó. Multiplicador de 16 em quase tudo. No soco, a força eu tenho isso aqui, a durabilidade é isso aqui. O Chakra eu tenho bem mais, porque eu deixei F ficar roupando o Chakra. A espada, eu tenho quase 1 milhão. Velocidade eu tenho 400k. Tenho bastante até de velocidade. E, bom, é isso, né? Basicamente, tipo, é basicamente isso. Eu fui ficando forte. Tanto que tem várias áreas de treino pra treinar e tal, essas coisas. E até onde eu sei, tem mais missões, tá ligado? Específicas. Algumas missões específicas que você pode fazer. Espalhadas pelo mapa, tá ligado? Ah, e eu tenho isso aqui agora, vou teleportar. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui facilita muito a vida. Olha só. Cadê... Vou teleportar por aqui, vai, aleatoriamente. Pronto. Eu posso usar a estação de ônibus pra teleportar. Esse é bem massa. Ah, você não quer me atacar não, né, irmão? Pô, sai fora. Aqui já é um pouco mais forte do que normalmente eu tenho, né, velho? Ué, esse aqui é tipo um soro, velho? Eu tenho um teleporte muito bom. Se eu tivesse bugado igual o Tereba, agora eu ia estar, tipo, muito rápido. Cara, difícil teleportar aqui, hein? Você teleporta com os inimigos já se acertando. Oh, olha a área de Kimetsu. Massa. É bom pra ganhar dinheiro. Bom, os demônios são derrotáveis até. Tipo, são bem derrotáveis, tá ligado? Bem, bem derrotáveis. Só que agora eu tô com um pouco menos de vida, né? Porque aquele maldito lá não contou toda a minha vida, velho. Oh, aqui é uma alterade de treino, né? É, rádio de durabilidade. No meio de sacasso aqui. Bom, eu quero esperar o Cris entrar pra ver agora a reação dele e o que ele vai achar, tá ligado? Se eu tô forte ou não. Enquanto isso, eu acho que eu vou ficar treinando a minha espada pra ver se eu pego esse 100k e pego essa nova espada aqui. A lâmina da lua. Ela parece ser uma espada legal. Espero que seja. Porque, bom, é 100k pra pegar nela, né? É bem... bem demoradinho. Ou eu poderia fazer algumas missões de derrotar alguns bichos e pegar mais yen e tal. Também tem essa. Que aí se eu fizer essas missões eu consigo upar mais rápido, né? A minha espada, pelo menos. Bom, o importante é, vamos ver quanto tempo o Cris vai demorar. Às vezes se eu tiver fazendo essa missão ele vai chegar aqui do nada. Eu quero ver a surpresa dele. Então, tipo, eu quero literalmente ver ele entrando no server. No momento que ele entrar no server, eu vou mostrar pra vocês. Porque eu quero muito, muito, muito ver mesmo qual vai ser a reação dele em saber que, tipo... Em ver, no caso. Porque eu tô com 3.8 milhões. Quando eu comecei a jogar, ele tinha 50 mil ou era 100 mil, algo assim. Mais do que eu, é claro. Só que agora eu tenho 3.8 milhões. Será que ele me acompanhou ou ficou pra trás? Eis a questão. Ih, eu tava sem Haki ativo. Ah, é verdade. Vou mostrar pra vocês. Eu tenho vários poderes novos, né? Olha só. Conforme você vai evoluindo, você vai liberando poderes. Tipo, Haki e tal. Durabilidade. Bom, eu tenho o quarto portão e o buço. Mano, eu acho o quarto portão bem mais da hora do que o Haki. Pra ativar, tá ligado? Tipo, o Haki só ativa na mão. O quarto portão é muito da hora. Olha isso. O quarto portão é muito, muito da hora mesmo. Só que eu acho que o Haki é melhor pra mim, tá ligado? Ou não, falar a verdade. Todo dano é em 20%. Aqui é, tipo, dano baseado em força e HP. O máximo também são aumentados 25%. Ah, dá pra saber. Bom, eu tenho Kamehameha e Hazenga. Não, dá pra saber, dá, né? Mas, às vezes, uso espada. Kamehameha e Hazenga de espada. Eu tenho alguns poderes. Esse Leste Vervador é uma porcaria. Mas, bom, esse aqui é da hora. Muito da hora. É, tipo, do Zoro. Muito, muito da hora. E, bom, de velocidade eu consegui. O passo do Flash, que é meu dash, né? O Gepo e o Traço. Tá ligado? Tipo, isso aqui. Isso aqui. E, bom, é isso. Ah, Kamehameha eu acho que já tinha, né? Vocês já viram, tipo, Kamehameha. É da hora. Olha que bonitinho. Muito massa. O soco dos rápidos é muito útil. Muito, muito útil mesmo. E o soco pesado eu não uso muito, não. Fora isso aí, eu acho que, por enquanto, esses são todos os poderes que eu tenho. Bom, agora deixa eu esperar aquele maldito entrar enquanto eu tô treinando espada. Tem que treinar 100k de espada, mano. Será que até ele entrar eu vou ter treinado já? Cara, eu já terminei meu treino de espada. Comecei um treino de força. E o Chris apareceu só agora. E aí, amigão? Difícil? O seu sensei tava na missão de fazer o Mítico Shine, tá vendo? Isso aqui é Mítico Shine? É o Broly Shine. Como que? Quanto que ele dá mais? Fala aí. Ele dá, deixa eu ver aqui. Ele tá level 1, tá? Ele dá 0,41 em defesa, 0,41 em força e em velocidade. Ô, o Chris. O meu dá... É, ele já é melhor que o meu já. O meu dá 0,27, 0,27, 0,27, 0,10. E o meu tá level 1 também. Imagina quando tiver level alto. Imagina quando tiver level alto. Exato. Então, Tereba. Tereba, tenho algo pra te mostrar. O que que você vai mostrar? Vou aproveitar que você apareceu aqui, pra você ir pro Chris. Ô, uma coisa que eu tô curioso aqui. Por que a reputação do Crimson tá negativa? É, eu também fiquei curioso disso, mas olha aqui. Ah, tá, tá, tá. Eu te conto. Olha aqui, Tereba. Por quê? 4 milhões. 4 milhões. É, comparado a que nós dois é idêntico ao outro. E você, Crimson? É, 1,2 bi. Meu Deus do céu. É isso, né? É. Vem cá, por que a sua reputação é negativa? É, porque eu viro vilão, mano. Eu descobri um covil secreto de vilão. Sério? Leva a gente lá. Bora, bora. Você tem teleporte de... Tenho. De uma mínima panha. Então, clica aqui. Não, mas o Tereba não tem, velho. Eu ficar aqui esperando vocês. É, porque eu não sei o local pro... Ah, melhor. Tereba, vai na ilha que tem um vulcão. Me leva lá. É, cara. Eu posso ir no... É o teleportezinho ali da ilha de vulcão? É, não, não. Minto. Mas você vai ter que ir daqui de baixo. Vendo aqui de baixo. Estação rodoviária aqui de baixo. Por quê? Do meio. Porque tu vai entender por quê. Vai na ilha de vulcão mesmo. Vai na ilha de vulcão mesmo. Tô lá. Cara louco, mano. Você vai entender por quê. Tá bom. Pronto. Tereba vai ficar esperando nós, será? Não, vou aí. Tá, tô aqui. Agora vem cá, siga-me. Siga-me. Mano, até agora não tem uma montaria, velho. Ah, é verdade, né? Tome de crer. É que... Então, acho que você vai precisar, porque é aqui em cima. Não, não vou não. Tem o guepo. Sério? Ah, então vem aqui em cima. Tô com 4 milhões, né, pô? É verdade, né? Que orgulho de você, mano. Meu aluno. Tereba com 4 mil. Ah, é. Tereba é. 4 mil e 4 milhões. Sempre tô de preferido, né? Sempre tô de preferido. 4 mil e 4 milhões, né? A gente vê a diferença de um por outro. Entra aqui. Tá. Tá em... Ó, calma, 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 Dio. Não ataque ele, calma. Ele é meu amigo, ele é meu amigo. Caraca, o Dio, o garoto, que da hora. Vem aqui e fala com o chefe. Você não atende os requisitos para fazer a missão. Ué, eu posso virar... Ah, o Forone. Legal. Ah, ele vai te dar a missãozinha pra você virar vilão. Caraca, massa. Mas complicado. Complicado, eu tô com outra missão, né? Não, mas você pode pegar. Você pode pegar as duas. Ué, mas a missão não aparece pra mim. Ah, não? Ah, não. Aparece sim, aparece sim. É... Iniciação de vilão. Ganhe mil de durabilidade. Treine mil de durabilidade, né? Ganhe mais mil pontos de durabilidade. Treine mil vezes, sei lá, alguma coisa assim. E... Mil de chakra e mil de força. Caraca, tem que treinar mil vezes. Ah, é facinho. É facinho. Ô, eu tenho uma coisa... Tem que treinar mil vezes. Caraca, realmente treino mil vezes. É, tranquilo. O que você tem? Vem cá aqui fora, mano. Você vai gostar muito, cara. Gostar muito. O que? Eu tenho uma coisa que... Olha isso aqui. Tá me olhando? Ah. Ó. Ah, tá. Eu te matei não, né? Não. Então, eu peguei o Renegar. Como é que faz pra pegar o Renegar? Eu tenho que fazer o Rage. Lá no... Ah, tá. No spawn. Dá pra gente fazer, mano. Agora eu solo boss, sabia? Então, agora eu também solo. Eu acho que eu também consigo tacar boss. Solar não, né? Mas eu consigo. Ou solar, não sei. É, mas eu taco o Arlong. Arlong, sei lá. Ah, o Arlong eu devo solo. Eu solo o Freeza já. Nossa, que orgulho de mim, cara. Eu tô ficando muito forte nesse joguinho. Bom, eu saí dos 4 mil os 4 milhões. Então, eu também tô bem orgulhoso de mim. Vamos lá no Tereba. É, o Tereba, ele tá sendo Tereba, né? Ah, ele é muito... Onde será que ele tá? Será que ele tá no spawn ainda? Deve estar, né? Eu tenho certeza que ele tá no spawn. Eu não duvido nada. Também tenho. Ah, tá. E aí, Tereba? Opa! Eu tentei lá, mas vocês me fizeram comer a chopp. Ah, verdade, né? É, e daí eu fui nadando e eu morri. E quando eu cheguei lá, eu morri. Cara, que horror. Opa, que dama, legal. Então, assim, fica que eu vou liberar esses bagulho. Vocês querem tentar fazer o... Fazer o... Vamos! Bora, bora, bora. É, agora tem dois. Bora que eu solo. Não, calma aí. Calma aí. Solar também não é pra tanto, né, Tereba? É, Tereba também. Mano, você tá duvidando do que der? Eu desbloqueei o Getson até em show, agora que eu fui ver. Legal. Caraca. Calma aí. Eu tenho que... Mano, desliga. Então, não dá aqui. Eu tô tentando ativar meu poder, mano. Pra mandar bem, né? Eu tô solando ele aqui. Peguei o Rasengan, peguei o Rasengan. Boa, pronto. Tô com meu poder ativado agora. Deu o Rasengan na cara dele. Oi, eu só uma pergunta. Você tem o Chakra Healing? Tenho. Então, eu vou te ensinar o que... Eu aprendi recentemente o que isso faz. Mano... Eu sei, ele recupera a Chakra. Recupera a vida. Não, é vida. Ah, eu descobri isso agora, mano. Você bota, tá vendo? Não, eu não sabia disso não. Eu tinha, mano... É. Ai, cuidado. Então, se eu ficar... Ah, eu tomei. Se eu ficar coisando o Chakra, ele vai mijar a vida. Tô ligado disso. Bom... Se eu quero saber o poder aqui, eu bora ver... Tá bem tranquilinho pra mim, mano. Ah, eu morri na lava. Tereba tá morto já? O Cris morreu na lava também. Vocês dois tão mortos? A gente foi na lava. Tá de sacanagem que vocês dois tão mortos, só eu recebi, mano. Temos mortos, mano. Mas foi pela lava, mano. Nossa senhora. Tá de sacanagem. Eu queria mostrar todo o meu poder, mano. Tá de sacanagem, só pode, mano. Não, eu também, ó. Eu dei dano pra caramba no pain. Tá de sacanagem, só pode, mano. Esses grilos. Dois caras... Os dois morreu pra lava, mano. Como que pode isso, mano? Mano, era só da teste. Sem querer, mano. Era literalmente só da teste. Não, não, não é assim que funcionam as coisas. Tem que entender. Ele empurrou nós. Mas se você quiser... Ele também... Ele também tá me empurrando. Então. Só que, tipo... Eu tô... Correndo e fazendo minhas coisas. Tipo, igual agora. Tô tentando recuperar a minha vida. Ah, relaxa. Se você quiser ficar à vontade, mano. Ó, você tem 75 segundos, mano. Senão, eu acho que você vai embora daí. Então, eu acho que eu vou embora de qualquer jeito. Porque eu tô com muito pouca vida. E não tem como eu regenerar. Relaxa que agora eu tô concentrado, mano. Não vai ter mais lava que vai me impedir. Prometo. O cara caiu na lava de novo. Ele morreu pra lava mais uma vez. Primeira vez que isso acontece. Cara, se eu me esforçar muito, talvez dá pra me ganhar isso aqui. Mas eu tenho que me esforçar muito. E não dá. Sem tempo pra isso. Cara, então. A gente pode jogar certinho dessa vez? Vamos, vamos. Dessa vez é certo, dessa vez é certo. O meu total de dano foi 13, hein? Foi quanto? 13. 13? Isso é bom. Tô jogando muito, né? Como assim? Só 13? Que só 13, mano. Calma lá. Aí, vamos lá, vai. Sendo sincero. Vai lá, trema. Acho até novidade. Nossa, agora... Vai lá, trema. Ah, eu tomei no chibaco, mano. Você morreu já? Não, não. Eu só tomei o chibaco. Ah, tá. E tudo mais. Bom, agora é bem... Agora é uma augura, né? É bem forte, então. Muito tranquilo pra mim. É muito forte mesmo, sério. Sem meme. Eu não tenho estamina, mano. Ô, como consegue estamina nesse jogo? Você não tem estamina, sua estamina é infinita, mano. A minha estamina... Lembra que eu quitei do jogo, né? Uma hora eu tenho que quitar do jogo, né? Infelizmente. Ah, tá. Ah, tá. Entendi. Então... É, vai lá. Terema, não morre, mano. De novo. Não, agora não. Agora não. Ele tá com metade da vida já, velho. É só aguentar um pouco aí. Ô, chama atenção dele um pouquinho aí, que se puder, mano. Pra mim ganhar a vida de volta. Tá chamando, tá chamando. Suave. Tipo, até eu encher a minha vida toda. Que merda você tá usando, que você tá amarelo? O... O... Ah, tá. Ah, pensei que era o do Scanor. Eu acho mó da hora o jogo do Roblox de Dragon Ball, mano. Então, esse aqui tem tudo. É, então. Nossa. Terema, segura ele um pouquinho que eu vou recuperar minha vida? É, eu com meus... Grandíssimos 5 mil que podemos segurar ele. Claro, cara. Socorre, socorre, irmão. Eu tô segurando, relaxa. Relaxa. É, então... Terema vai morrer se ele continuar ali. Se ele continuar ali, vai morrer, eu acho. É, olha a minha vida, mano. O cara tá focando em mim. Morri. Morreu? Não, não, quase. Ah, tá. Não, tô beleza. Mas ele tá focando em mim. Corre aí, Terema. Morreu. Não, não, não. Morreu, morreu. Agora eu morri de verdade. Agora eu morri de verdade. Mas vocês matam. Eu acho que vocês só. Ela tá com 100 de vida. Foi você que deixou ele com 100 de vida, né, mano? Valeu. Oxi. Matamos. Ah, matamos. De nada. Matou? Matamos. 72, né? Dano? 382. Caraca, tu deu quase igual a ele, mano. Você deu quanto? É o Chico, eu dei 321, você deu mais ganho que eu, né? É o Gura, né? E o Gura é bem roubado, mano. A Gura é bem roubada, bem roubada mesmo. Ah, o Tereba deu 72 por hoje. E eu ganhei o Rilegan. Tu ganhou? Sério? Todo mundo ganha? É normal isso? Não, não. É bem difícil. Pera, você ganhou o Rilegan? Aham. Ué, mentira. Juro? Aqui, ó. É a equipe do inventário, tá no inventário. Aqui, ó. Inventário e especiais. Especiais. Eu venho aqui. Tá, vou usar. Z. Aqui, Z. Caraca, irado, né? Ah, que cara.